Rapaziada do Zero Gravity, Fabio Flore, vídeozinho hoje aqui na garagem do meu prédio com o D3 na mão. A galera vem me perguntar como é que anda o projeto, como é que anda o D3. Eu tô sofrendo um pouco ainda, cara, com esse projeto. Essa luz aqui eu acho que vai me incomodar. Tô sofrendo um pouco ainda com o projeto, cara, porque tá difícil eu regular ele na parte da direção. Eu postei um vídeo aí recentemente do ânculo da direção, mas eu ainda estou com um problema na hora que a roda vira, ela tá raspando ainda no braço da suspensão e tá me travando a roda, tá? Então, vou mostrar pra vocês como é que tá rodando ele, o desempenho dele. Ele tá legal, tá? Nesse piso aqui que eu andei agora, foi a primeira vez que eu andei, tá melhor do que andar no asfalto. Então, o piso tá bem bacana esse piso aqui, a melhor do que no asfalto, o rendimento dele, tá? Até porque na nossa pista lá, o asfalto ele tem um declínio, cara. E pra subir aquilo ali, meu carro, pena pra subir, entendeu? Na descida, no embalo, ele vai legal. Então, tá aqui o nosso amiguinho D3, a suspensão na frente. Ele tá bem baixinho, a parte da traseira. A traseira tá bem mole. Essa luz aqui vai me atrapalhar, velho. Isso pode ficar apagando aqui. Mas vamos lá, vamos tentar ver se consigo lá. Dá uma volta aí. E mostro pra vocês aí o D3 aí rodando um pouquinho. Tchau. 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 Dá pra ver que o desempenho dele tá bem melhor, cara. Bem melhor. O esquema do tração por traseira, cara, é embalo, cara. Não dá pra pilotar ele e já sair com ele de lado. O o esquema é embalar ele, tá ligado? Com uma mão aqui gravando outra piloto eu não vou conseguir, mas o esquema dele é embalar, cara. O que ele embala, a hora que ele embala ele vai bacana. Esse braço da direção aqui eu já tinha mostrado pra vocês, eu tô mexendo ainda, tá? Eu tô com ele protótipo ainda, essa parte de alumínio aqui, eu cortei uma ponta pra aumentar o ângulo, eu cortei demais. Então na hora que eu viro tudo, deixa eu tentar mostrar aqui, tá? Ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ah, essa luz aqui, velho, tá foda. Quando eu viro tudo, olha lá. A roda raspa aqui, ó. Então ela não gira, tá ligado? Aqui ela tá girando de boa, ó. Só que isso gira demais, ela raspa aqui e não... e está fazendo o carro rodar. Mas isso aí acho que é só ajuste do braço. Beleza, rapaziada? Eu vou tentar dar mais uma voltinha aqui com o D3. Vou dar mostrando pra vocês mais uma voltinha dele, mas a princípio que eu já tô tá por aí, eu tô sem tempo de mexer muito nele. Acho que eu tava tampando o som aí, que ela só deve ter ficado ruim. Tô mexendo ainda no som, no... No braço da direção aí. Tô mexendo nele ainda, cara. Tá dando um trabalhinho pra regular. O piso, que nem eu falei, acho que o piso influencia muito o carro. O setup do carro, tá? O piso vai dar uma diferença bacana. E... E o setup em si, claro, né? Então dá uma diferença massa. Mas tá... É um projeto que eu já falei já desde o começo, quando eu comecei a mexer nele. Que... Que vai dar trabalho. Ô, Luiz. Esse daí... Tá. Entendeu? Então... É isso aí. Pelo amor por eu ter visto esse videozinho aí. Dá um joinha nele aí. Compartilha aí, se você tá curtindo o meu projeto. Se você tem alguma dica... Que vai passar pra mim aí, pra ver se eu consigo melhorar ele. Sempre escuta a opinião da rapaziada aí. E... É isso aí, galera. Vou dar mais uma voltinha aqui onde eu desci. Gasta mais um pneuzinho. Vambora? Vamo lá então. Deixa eu posicionar aqui a câmera aqui. Vamo lá então. Vamo lá pra dar mais um pouco. Vamo lá. 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 V E aí Tchau, tchau.